As apostas da Boloteca encerram-se hoje. O seu palpite pode ser o premiado. Boa sorte. Modas mudou. Agora você tem um novo Modas aderente à calcinha, com um novo formato mais confortável. Se ajusta perfeitamente o seu corpo e dispensa o uso de cintos e alfinetes para você se movimentar à vontade. Modas mudou, porque as mulheres mudaram. Novo Modas é aderente à calcinha. É muito mais conforto e proteção. Agora você tem Vela Balsam. Vela Balsam condiciona qualquer tipo de cabelo. Extratos de ervas e um estruturante condicionam o cabelo, cuidando e protegendo fio por fio. Vela Balsam, o único condicionador capilar universal. Isso é essencial no saponácio. Cloro. Cloro mata os germes. Cloro garante a higiene. Sapolio Radium tem cloro e custa o mesmo preço que os saponácios comuns. Sua casa precisa de sapolio radium. Tem cloro e tem o pó mais fino que existe. Verifique na lata se tem cloro. E só compre se for sapolio radium, que protege de fato sua família. Saponácio com cloro é sapolio radium. Doutor, que relógio diferente é esse? É um Tecnos executivo com calendário permanente. Com esse relógio você dispensa todos os calendários. Ele mostra tudo. Os dias da semana, o dia em que você está e até o dia da semana que vai ser o próximo dia 30. Por isso ele é diferente de maior utilidade. É um Tecnos executivo para pessoas que decidem. Tecnos, o suíço mais pontual do mundo. Tânio, 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 Tânio. Tânio, Tânio e Tânio. Joias é no Ponto Frio, Joias. Tânio, Tânio. Um lanche em toda a refeição, mais gostosa na salada ou no pão, e agora até logo pra quem fica, maionese é da cica. Nos Estados Unidos, Pelé, oito gols inéditos, exclusivo, esporte espetacular, neste domingo, duas da tarde. Gerson, cérebro do time campeão do mundo de 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo, e o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. De Paris, fala Rubens Amaral. Esta é a senhora Françoise Dippon, dona de casa parisiense. Perdão, madame Dippon. Perdão, madame Dippon. Bonito tecido, é francês? Mas não, monsieur. C'est importé, ça vient du Brésil. E por que a senhora compra tecidos do Brasil? Porque ele é gelo e que ele a inventou. Ora, são bonitos, caem bem, e os desenhos, e eu conheço a qualidade do tecido brasileiro. A qualidade dos produtos brasileiros já é reconhecida em todo o mundo. Menos por alguns brasileiros que ainda pensam que o produto importado é sempre melhor. Felizmente, isso está mudando. Sua gasolina pode render pouco ou muito. Só depende de você. Domingo Gente, a vida da gente. Os melhores momentos da carreira de Lima Duarte. O fã quer saber. Popó, Pantaleão, Alberto Roberto, Roberval Taylor. Quem é você, Chico Anísio? A briga pelos rumos da mangueira. Cartola e Zica versus Dona Neuma. Você acredita em Lobisomem? Dina Sfat e Ari Fontoura. John Lennon, o ex-Beatle. Mário Prata, autor de Estúpido Cupido. Lu, dos crimes da barra. O que você aprendeu na cadeia? Os 50 anos da morte de Rodolfo Valentino. Seus sucessos, sua despedida. Domingo Gente, uma hora da tarde. E logo depois, esporte espetacular. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Boa tarde, Chão. Se tivesse encontrados... ridículos. A moda é Brim. E Brim é Santista. Em agosto, promoção 79 Ano Geli. Aproveite para comprar em 10 vezes sem aumento toda a linha de móveis e o armário bem bolado. Geli, Rio Petrópolis, Niterói. Não deixe, não deixe pra depois a Brama Chope que você pode beber agora. Não perca tempo, tome um mole de Brama. Vai buscar a alegria do sabor de uma Brama Chope. Peço pra Brama gelada e se dá uma lavada. Mas faça isso agora. Não deixe, não deixe pra depois a Brama Chope que você pode beber agora. As apostas da Boloteca encerram-se hoje. O seu poupite pode ser o premiado. Boa sorte. Atenção vai ser dada a partida. Everett é mais resistente, vai mais longe, dura mais. Everett tem mais potência. Everett tem fôlego de gato. Everett proporciona som mais puro. Everett, a pilha do gato. Senhoras e senhores, Bemoreira do Calo tira da cartola a sensação do ano. A liquidação mágica. Ternos em diversos tecidos de 798 por 192. Juntos de palitó e calça de 898 por 292. Liquidação mágica. Onde o preço desce e desaparece na Bemoreira do Calo. Minister, o suave sabor. O sabor para quem sabe o que quer. Em king size 100 milímetros. Qualidade Sousa Cruz. Brasil, trabalho e paz. De mãos dadas é mais fácil. A inseminação artificial de animais. Imagens científicas. Mostradas pela primeira vez na TV. O desenvolvimento de um feto de cobaia. Num útero de laboratório. Você vai ver um touro fecundando uma vaca artificial. Chico Anísio e Sr. Tonel de Carvalho. Incrível, mas sóbrio. O circo e a música jovem do conjunto Free Dogs Night. Fantástico, o show da vida. Domingo, 8 da noite. Mestre, trouxe oferendas e um grande problema. Como garantir o meu futuro? As avezinhas pensam no futuro? As florzinhas pensam no futuro? Entendi, mestre. Ongui, manda avaliar e deposita na caderneta de poupança e do Unibanco. Afinal, não sou a vezinha nem florzinha. E monges vivem muito. Caderneta de poupança Unibanco, para quem enxerga longe. Hoje sou eu que faço a macarronada. Meu segredo? Ó, Adria com ovos frescos. Ele fica sempre soltinho. Porque é feito só com ovos frescos. E de gemas bem amarelinhas. Hum... Chegou a macarronada do soltinho! Calma, calma. Tem macarão para todo mundo. Solte uma Adria com ovos frescos na sua próxima macarronada. Adria com ovos frescos. O soltinho. O mundo é todo seu, é céu aberto. Vamos viajar pelo Brasil e o mundo inteiro. Bate party, bate pro jeito. Enche a sua mala de alegria. Enche o coração de fantasia. Faz aquele sonho se realizar. Lá, 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 Qual o lado que é melhor Nós escolhemos Pepsi É melhor você saber Que agora é hora de você se decidir Conosco, eu sou mais Pepsi Estou feliz assim Bebendo Pepsi com a gente Você vai ser diferente Vem saber que todo dia Deve ser de alegria Eu sou mais Pepsi É hora de você mudar Mostrar que ainda pode A sua vida transformar Eu sou mais Pepsi É o meu coração quem diz Deixei a nostalgia E agora eu sou feliz Vem se juntar a nós O nosso tempo é de mudar É hora de você se libertar Dizendo eu sou mais Pepsi Uma atleta é menos feminina Do que as outras mulheres Esporte espetacular Neste domingo Duas da tarde Para me ver do jeitinho que eu sou Com perfeição E ouvir minha voz com a máxima fidelidade Compre o novo Palcolor Telefunk Importante Se quiser me ver um pouco maior Compre o Palcolor de mesa pequeno Maior ainda Tem o Palcolor médio E se nem assim você estiver satisfeito Compre o Palcolor Supertela Maior do que isso Só mesmo me convidando para jantar Palcolor Telefunk A mais completa linha de TV a cores Abra a garrafa Beba Skol Abra a garrafa Beba Skol Com Skol A gente se entende Com Skol Se vive melhor É hora de aproveitar Na Ultralar Redução em Massa Ninguém pode fazer por menos A vista tudo a preço de custo A prazo pelo menor preço total Os preços falam por si Na redução em massa Da Ultralar O senhor nunca vai me entender O que? E por que não? Tata! Juca de Oliveira Convidado especial de Moacir e Pepita José Lio Gói Vivendo Rui Pai de Paula E Tony Correa Interpretando Ricardo de Anjo Mal E a primeira grande final Miriam Isis Paulo Garcia Entre eles O novo contratado da Rede Globo E ganhador de um chevette zero Moacir TV Neste domingo Cinco da tarde E logo depois Globo de Ouro Chegou o But O pisante que está na sua Qualidade O cabra Liberdade É uma calça velha Azul e desbotada Que você pode usar Do jeito que quiser Não usa quem não quer Tu é sport Desbote, perco, vinho Ter e índio do cru Tu é sport Seu jeito de viver Relógios é no Ponto Frio Joias